Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos no quadro farmáculo ou técnica para saber a diferença entre antioxidantes e quelantes. Realmente existe essa diferença ou é a mesma coisa? Bem, vamos entender o que são esses compostos e qual a importância deles na formulação. Primeiro, vamos falar sobre os antioxidantes. Gente, os antioxidantes são substâncias, são adjuvantes que nós colocamos na nossa formulação no intuito de prevenir ou retardar reações de oxidação. Reações de oxidação são quase que inevitáveis, até porque o oxigênio é o principal responsável por essa reação de oxidação. No entanto, dentro da nossa formulação tem que ter compostos que se oxidem primeiro e não deixe nosso ativo, por exemplo, se oxidar. Porque se eu tenho um ativo oxidado, ele pode perder totalmente suas propriedades. Então, para prevenir essa reação ou retardar essa reação de oxidação, nós usamos os antioxidantes. Exemplos de antioxidantes. Temos vitamina C, temos vitamina E, temos BHT e BHA. Agora vamos para os quelantes. Quem são os quelantes? Quelantes são substâncias que são adjuvantes, que são adicionadas à formulação no intuito de formar complexo com os metais. Para que esses metais não reajam com outros componentes da minha formulação. Esses metais, esses íons metálicos, eles estão lá loucos para formar complexos com o que é importante de fato da formulação. Com os ativos, com os conservantes. Então, os agentes quelantes formam esses complexos inativando esses íons metálicos. O que é que esses íons metálicos podem fazer se não tivesse os quelantes? Eles podem inativar conservantes, eles podem inativar o ativo, eles podem, no caso de shampoos e sabonetes, interferir na formação de espumas. Então, o uso de quelantes é extremamente importante. Exemplos de quelantes. Temos o ADTA de sódico, temos o ADTA tetra sódico e temos o citrato. Então, espero que vocês tenham gostado e que essa dica para a faca técnica seja útil na vida acadêmica e profissional de vocês. Um abraço!